Que ficarão em bancadas como esta. Os assessores só poderão falar com eles nos intervalos. Se um candidato não comparecer ao debate, a bancada destinada a ele ficará vaga. Os demais candidatos terão o direito de dizer as perguntas que fariam a ele. O debate é essencial em uma eleição democrática, um momento decisivo para os candidatos. E para os eleitores, que vão fazer uma escolha importante no domingo. Vai ser um excelente exercício de cidadania. Acho que vai ser muito bom para que a gente possa realmente comparar as teses, os programas de governo. Eu espero a verdade. Eu espero que haja planos de governo, não apenas ofensa. Cada minuto, cada palavra que ele falar vai ser decisivo para mim. Nessa reta final é quando o eleitor procura mais decidir o seu candidato. Vai esclarecer tudo e vai mostrar se o candidato é sincero e se as propostas dele são viáveis. Já escolhi o meu candidato, mas quem sabe não possam dar de opinião. Isso aí vai depender deles, diretamente deles. Eu espero que eles apresentem propostas diretas, não fiquem só de politicagem e aproveitem a oportunidade para debater as questões que interessam ao eleitor e ao Estado. Uma grande parte da decisão pode se basear assistindo a esses debates. Enquanto eles estão nos estúdios gravando a propaganda eleitoral, eles estão com o texto o tempo inteiro do que é para falar. Ali é a realidade, é o que eles pensam mesmo que eles vão ter que esclarecer. É o momento crucial de decidir o seu voto. É nesse momento. O Jornal Nacional termina aqui outras notícias logo mais no Jornal da Globo. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. O Jornal Nacional termina aqui outras notícias logo mais no Jornal da Globo.